Eu disse pra ele que você é jovem, tem uma cabeça mais avançada e vai conseguir entender o seu problema. Já que o rei não foi capaz de compreender. Curioso, Salomão tenta descobrir a todo custo quem é a moça que envia os papiros. Galanteador, Zabud presenteia Tamar com uma flor. Fazendo com que a filha de Davi fique cada vez mais apaixonada por ele. Evelyn fica muito desconfiada das intenções da serva Deane e tenta investigar Serviçal.